Opa! Ué, cadê aquela? Sumiu, cara? Não, tá lá. Cara, achei que tinha sumido, pessoal. Olha isso, ó. Eu achei que tinha sumido aquilo lá. Cara, cê louco. Opa! Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Cara, e que cheiro forte aqui, pessoal. Olha isso, ó. Cara, e que cheiro forte. Que cheiro forte aqui, pessoal. Ai, minha nossa. Dá uma olhada lá. Dá uma olhada lá. Olha isso, ó. Cara, e apagou também, ó. Apagou lá também, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Opa, 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 opa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui em frente ao local, certo? Porque isso aqui é uma mata enorme. Aonde não tão distante aqui, a gente vai estar chegando numa árvore enorme, enorme, aonde nesse local, cara, já tive contatos ali, não foi legal aqui com o animal peçonhento, certo? E muito menos com o que já aconteceu aqui no local, faz um bom tempo que eu não venho para cá, eu não sei como está aí, mas eu pretendo conseguir algo para vocês, certo? Vamos aí com mais um bom tempo, vamos aí com mais um bom tempo, lembrando também, tá pessoal, que o proprietário pediu para mim estar dando uma olhada aqui devido a algumas coisas diferentes que aconteceram aí, ok? Sem dúvida aqui eu vou ter que ir bem esperto no chão, porque não é fácil não hein? Olha isso cara Você é louco, isso aqui é das antigas mesmo hein? Como eu disse a vocês cara, qual é o risco aqui de animais peçonhentos e outros tipos hein? E eu não quero trombar nenhum desses cara Quero encontrar com nenhum desses não, mas olha como é que é isso aqui Isso é louco Olha, opa Tem algo ali hein? Lá, 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 lá Opa Cara, é sombrio, é sombrio aqui sem dúvida Cê é louco Ai minha nossa, olha isso Ai minha nossa, olha isso Vai saber, cê é louco Quero mostrar aqui na horizontal para vocês, tá pessoal? E até mesmo para qualquer passar algo aqui ou tiver uma comunicação eu consegui ver, certo? Mas eu não posso deixar de olhar para esse chão aqui cara Porque uma coisa é o seguinte pessoal Uma coisa é o seguinte, deixa eu explicar para vocês uma coisa Estou filmando aqui, certo? Por exemplo, a luz está aqui no meu rosto agora O chão está totalmente escuro, certo? É nesse momento que se tiver um animal peçonhento ele anda e vem para cima Na luz, não Mas no escuro ele vem Cê é louco Eu vou dar uma olhadinha aqui nessa câmera para ver como ela está pegando aqui para vocês Ah, eu acredito que a imagem esteja boa aí, hein? Deve estar bacana aí, hein? É bom que a imagem esteja boa para vocês terem o sentimento aqui do lugar também, tá pessoal? Parece que eu estou escutando voz de uma jovem, criança, não sei direito Pode ser da minha cabeça, não sei Olha isso Olha isso Fez barulho lá Existe algo aqui próximo a mim? Aqui é muito tempo atrás, pessoal Já tiveram coisas aqui, certo? Que eu acredito que pessoas vieram aqui no local E acabaram deixando isso aqui faz anos, hein? Cara, eu vou mostrar isso aqui para vocês novamente Aqui, ó Isso aqui, ó Tem anos, anos E são dois, ó Tem um lá no fundo e outro aqui na frente, ó E para cá também tem que eu recordo Mas eu acho que acabou tombando devido a muitos anos Mas foi, ele foi tombando e acabou caindo Eu não lembro de... Opa, eu estou vendo algo lá, hein, pessoal Eu estou vendo algo brilhar lá, 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 lá Olha aquilo, ó Olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo Olha isso, ó Deixa eu ver se a câmera está pegando ali Tá bem ali, ó Tá bem ali, ó Tá bem ali, ó Ai, minha nossa Olha lá, ó Cara E tem mais para lá Hum Cara, olha isso, pessoal Do outro lá longe, eu acredito que vocês não estejam vendo Dá para escutar uns cachorros latindo aí, certo? Olha isso Dá uma olhada nisso Opa E olha lá, para lá Vou me aproximar um pouco mais aqui, tá, pessoal? Olha isso, deixa eu tirar aqui Deixa eu ver como é que está ficando para vocês Olha isso Opa Opa Rapaz Algo tocou ninho aqui, hein Opa, 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 opa Opa Deixa eu clarear aqui No braço Rapaz E algo tocou aqui no meu braço, hein, pessoal? Eu passei aqui, ó E algo tocou aqui no meu braço Isso aqui balançou Você é louco? Bem na hora que eu estava me aproximando ali, hein Tem coisas aqui também, ó E olha o cheiro Cara, que cheiro, cara Tem um cheiro diferenciado aqui Tem um cheiro diferenciado aqui Ai, minha, nossa Dá uma olhada nisso, pessoal Olha aqui, ó Olha aqui, ó Tá uma lua enorme lá no fundo Com certeza Opa, opa, tá esperto para o animal peçonhento aqui, hein, pessoal O tamanho da cobra que eu já gravei aqui nesse lugar aqui Não foi brincadeira, não Certo? Com certeza alguém Já Passou por aqui E aconteceu isso aí, ó Existem velas muito antigas aqui no lugar aqui também Vou mostrar para vocês aqui, ó Olha isso, ó Olha isso, ó Pra vocês terem noção Você é louco? Eu já volto aqui Eu vou estar olhando Aquilo lá de fundo Olha aquilo, pessoal Cara, é bizarro E ela tem continuação aqui, ó Cara, e tá praticamente quase que fechada a passagem ali, ó Cê é louco Dá uma olhada nisso Dá uma olhada nisso Cara, cê é louco É obscuro, cara É um sentimento forte aqui do local Certo? Buratos ou coisas do tipo De alguém Mas o que eu senti ali tocando no meu braço Não foi humano, não Isso eu garanto para vocês Olha lá Olha lá Cuidado aqui, tá, pessoal? Ó Opa Opa Cara, esse sentimento tá pisando em coisa assim não é legal não, hein, pessoal? Olha aqui, ó Olha aqui, ó Vou olhar também no topo das árvores aqui, porque as cobras sobem, hein? Olha aqui, ó Olha aqui, ó E tá um cheiro diferenciado aqui, tá, pessoal? Isso é louco Olha lá na distância, ó Olha lá na distância, pra vocês terem uma ideia, ó Olha aqui, ó Minha cabeça veio doer bastante aqui agora, hein, pessoal? Minha cabeça veio doer bastante aqui agora Eu senti algo tocando aqui, ó Eu senti algo tocando em mim aqui, ó Exatamente aqui nesse lugar Eu senti algo, né? Amor cooking Eu senti algo, né? É e aí Provenção Ela vai nos25 E aí Ela vai nos25 E aí Ela vai nos25 Ela vai nos25 E aí Ela vai me dar olha aquilo cara, está preto lá em cima como se tivesse queimado aquela parte lá do tronco da árvore dos galhos se tivesse alguém aqui eu teria visto, pessoal, porque eu não vi ninguém correr, ok? cara, que estranho, eu não vi ninguém correr aqui nesse lugar mas quem fez também não estaria longe cara, espera aí que os penilão estão me atacando aqui opa, olha, cai em mim, cara, olha aqui, olha aqui, olha aqui opa cara, estou ficando assombrado aqui no lugar, cara opa, para cá, para cá ai minha nossa, dá uma olhada nisso olha isso, pessoal, dá uma olhada aqui, olha isso, cara, eu não escutei nada olha aqui, olha isso opa cara, eu estou inteiro arrepiado, cara dá uma olhada nisso aqui, pessoal, olha isso cara, você é louco eu sei que existe algo aqui eu sei da tua presença aqui olha isso, pessoal, estou tirando aqui a luz para vocês verem cara, dá uma olhada nisso, cara se comunique comigo aqui o que há no local pessoal, alguém fez algo aqui cara, você é louco 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 Ai, minha nossa, olha isso, olha isso, cara, eu preciso clicar aqui para mim dar uma olhada, para ver como está ficando aqui para vocês, cara, olha isso que obscuro, cara, dá uma olhada, pessoal Ai, 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 ai Opa! Opa, escuta, 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 escuta Cara, tinha algo aqui ao meu lado Não sei que voz está isso aqui próximo a mim Interaja comigo nesse momento Cara, olha isso! Cara, olha isso! Olha isso! Cara, olha isso! Olha isso! Cara, impressionante ou não é? É impressionante ou não é o que há aqui no lugar? Cara, olha isso! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sei que tem algo aqui próximo a mim. Cara, que horrível, que horrível. Eu sei que tem algo aqui. 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 Eu sei que tem algo aqui próximo aqui, pessoal. Você é louco? Eu sei que tem algo aqui. 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 Algo tocou em mim aqui. Algo tocou em mim aqui, cara. Algo tocou em mim e tava bem próximo aqui, pessoal. Cara, eu tô inteiro enrugado, cara. Cê é louco? 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Quando olhar ao horizonte estarei em tuas palavras, eternamente ao teu lado vou estar. Oh, memória sobrenatural. Canções de amor são criadas, canções tristes apagadas, em meus lábios tua memória estará. Canções de amor são criadas, canções tristes apagadas, em canções da memória ficará.